E aí, beleza? Nessa aula de hoje eu vou passar a técnica de bumbum 9 e vou estar utilizando as dicas que estão abaixo aí da partitura, tá? Eu vou usar todas elas e eu vou fazer aqui no mandamento 60. Vai observando aí. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Beleza, né? Por enquanto eu estou usando o movimento Down, só para baixo, aqui na borda do ximó, tá? Agora vamos fazer as variações. Vamos lá. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Outra coisa interessante é deixar o braço sempre relaxado, tá? não deixa ele subir. Agora eu vou fazer todo o exercício com a ponta da baqueta, tá? Usando a mesma movimentação, porém eu vou usar um timbre no chimbal que é mais limpo, olha só. Aqui, ó, eu toco bem no meio do prato, tá? Pra gente tirar um som diferente. Então, vamos lá, tudo de novo com a pontinha da baqueta. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, três, quatro, três. Um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro, um, dois, três, quatro. Vamos lá para as variações. Um, dois, três, quatro. Um, dois, quatro, e, quatro, um, dois, e, três, quatro. Um, dois, e, três, e, quatro. Um, e, dois, Beleza, agora eu vou fazer o movimento Down, Up em semínima, tá? A gente não chegou a praticar isso ainda, mas chegou a hora. Vamos lá então. É um pouco diferente, mas eu uso bem para treinar mais a coordenação. Talvez para tocar a gente não use tanto, mas tem algumas situações que a gente usa, tá? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Então vamos para as variações agora. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Agora eu vou fazer o exercício Em semínima Com os pés Vamos lá Largar a baqueta aqui e evitar de escorar nas peças, tá? A gente fica bem relaxado, sem segurar de banco, sem nada. Mas pode deixar a mão solta ou pode deixar a mão assim escorada, tá bom? Então vamos lá. Um, dois, três, quatro. Um e 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 dois, três, quatro. Variações. Um, dois, três, quatro. Um e dois, três, quatro. Um e dois, três, quatro. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Agora a gente vai começar a fazer o exercício Usando a condução em colcheia Vamos seguindo as dicas Então está escrito esse semínimo a condução Mas a gente vai interpretar em colcheia Fazendo já a down-up De cara vamos fazer a down-up 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Isso aí Vamos para as variações 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 É bem legal isso que a gente fica assim livre de ficar além do chimbal A gente tem que pensar na condução em tocar Agora a gente vai conduzir também com os pés em colcheia Então vamos lá Usando a configuração que está em semínimo Vamos usar as dicas aí embaixo Bora 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Então vamos para as variações 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Valeu, então até a próxima aula Muito obrigado Falou 1, 2, 3, 4